Salve, salve família, só mais um na área, Renan, Anubiel, e aí, como vocês estão? Eu tô um pouquinho vermelho porque o pré-vídeo foi sensacional, hoje a gente vai reagir ao MHrap, tipo Capitão Pátria, The Boss, o Homelander, não sei o nome dele, é, Homelander, não assisti, produção Sidney Scasso, como sempre, esquece, deixa o like, que a gente precisa muito do seu like, família, seu like é muito importante pra gente, pro YouTube entregar o nosso vídeo, deixa o comentário, qualquer tipo de comentário também, não tem problema, qualquer também não, calma, link original do vídeo vai estar aqui na descrição, vamos lá, eles estão com 366 mil visualizações, visualizações, isso, né, like, dá pra voltar, visualização pra caramba, muita, muita, eu acredito em vocês, aqui também vai estar o link da roxinha, meta de 1K, pra gente começar a fazer a live, só tá atrizando nisso, só falta isso, é só, boa, é isso, amiga, sem mais de ônibus, MH, Capitão Pátria, partiu! E aí, olha... Ah, olhem para a cena, é só luz, é maná de um deus, eu sou um deus, o único homem, o céu, cê sabe, só tem, só tem, só tem, só tem eu, Se mexe num badra, eu não penso que discorda e me envia Só de abrir os olhos, faço ser espirato A do rap, vocês se assustam com a minha cara Pareço psicopata, eu lidero o set Comando essa porra, de cava, nós voa E vai de sua área Eles falam que o Capitão 4 é sempre mais insano As minhas histórias miraleiras, as pessoas integramam Gringo, mano americano, o país tá no comando Acho que só homem, traição, mano até chão Sou psicopata, pô, pegue a visão de calor Bate a amada, entolata, garrava e minha king chegou Preza me aclamou, defesa me chamou Tá tudo super, controlado, ele tem um voo Se amarrar nos famosos Teu cara do lente, traça a gente dos filhos da U Se tem um voo, eu te rasgo e remorso, eu não tenho nenhum Me alivo, eu frio, só de ver, cê repare Mas no geral, não me fico com nada Seguei teu ré, bagulho do top Seu abril, não tá, mas o bolo não sai Agora pensa no pé, é melhor cê pular Se não pula, eu te joga, eu te tiro Quem quer me errar, mano com um halo de céu Vamos ver, essa última, essa missão, nem meu pai É sério mesmo, isso mano, você tá contando Era pra você tá vivo, agora é se confundir Pagoe isso, brinche, cê devia ter contado Que isso cara Ó Que pesado hein É o Capidão Pá 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 Muito bom, mano Muito bom, mano Muito bom Muito bom É o Capidão Pá 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 Eu vou se amarrar no seu amor Seu ar no laser traçante nos filhos da uh 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 Seu venho de rabo e remorso eu não tenho nenhum Eu só de cumprir só diria sem reparo Bato geral não me importo com nada Sei que tem o reboco no tabo Seu arro e o pai mas o patrônio não sai Ah 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 Vocês são verdadeiros heróis, gostei, finalzinho Refugio hoje é a gente, nunca é vocês É, é a fanbase dele, a gente ó Somos, olha só, o home O home, eu ia falar home patria O home lander, o capitão patria Facilmente daria pra substituir O azul, o vermelho por verde, a amarela A bandeira do Brasil e um Havan aqui ó Havan, os braços do Havan Uma fala mais assim Daria, tranquilo Olha pra quem assistiu a série ó É É, bolsa de cocô Que isso? No tocante É, dá porra, dá Bom assim, quem assistiu sabe Ó Era muito bom, eu sou um bilhão A minha teoria que eu já falei há muito tempo atrás Personagens filhas da puta Tem sons foda pra caralho Sim Esse é o som dele Não, o MH ele gosta de personagens filhas da puta Não, é impressionante É impressionante Fala da heróizinha aqui Ah, beleza Fala do vilão É, porra Aí vem o, porra Vai fazer um som do Tanji Não é uma serenata lá Tá Aí vem a porra do, sei lá Fala nenhum filha da puta Capitão patria É Por exemplo Ah, o som pica, tá O Danzo Porra, o som do Danzo ficou pica É É MH você consegue deixar o vilão Bom É isso aí Link, reina, vai estar na descrição O Valeu Demais vai estar aqui Dinheiro É nóis Tamo junto Vem com a gente 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 Obrigado.